No vídeo de hoje, mais um jogo NFT gratuito para você ganhar dinheiro jogando completamente grátis através do seu celular e através do seu navegador do computador, caso você queira. Fala galera, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverse NFT. Se faz sentido para você ganhar dinheiro jogando, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque nós trazemos conteúdos diários com jogos gratuitos para celular, na maioria das vezes, para vocês estarem ganhando dinheiro jogando. E se divertindo também. Antes de começar esse vídeo, quero falar para vocês que os top jogos NFTs para mobile, gratuitos, que estão mais pagando hoje, só tem um vídeo aqui completo no canal Multiverse NFT, fortemente recomendo que vocês vão lá assistir. Além disso, aproveito que aqui na descrição tem dois formulários para dois sorteios no Pix, completamente gratuitos, um é de R$2.500,00 e mega sorteio aqui no canal. Bom, esse jogo aqui, como vocês podem ver, ele tem para Android e para PC, jogando browser, vou estar entrando junto com vocês aí, vou estar fazendo cálculos de quanto é que vocês podem estar recebendo jogando completamente gratuito e vou estar te mostrando como é que é a dinâmica deles aqui, tá? Mas esse jogo tem tudo a ver com o canal, porque primeiro que é gratuito para mobile e segundo que é um jogo de comida. Quem acompanha aqui os Multiverse aqui nas lives, nos vídeos mesmo, propriamente dito, vocês sabem que todo vídeo, melhor dizendo, toda live, eu estou comendo alguma coisa aí. Então esse jogo aqui não podia ficar de fora aqui do radar do Multiverse NFT. Aqui é dentro do jogo, vou estar te mostrando mais detalhes lá dentro. E aqui é alguns prints mesmo do próprio jogo, né? Como é que funciona, os pratos que eles estão pedindo. Olha só quão complexo é esse jogo, vai ficando bem difícil de jogar mesmo, conforme vão passando os níveis. E eu vou estar te mostrando tudo, tá? Eles têm aqui o seu token, que é o token candy dentro do jogo, e o whisk, que é para vocês venderem, conseguirem grana aí. Vou estar te mostrando tudo direitinho. E eles têm a coleção NFT deles aqui, que já está sendo negociada pelo ForePrice de 11.4 Clay. Se a gente vir aqui agora, que coloca Clay e coloca 11.4, dá aproximadamente menos um pouco que 2 dólares. Seria menos que 10 reais cada NFT aí. Nosso foco vai ser no modelo completamente gratuito de ganhar. Então a gente não vai estar analisando e entrando nessas análises aí, se vale a pena ou não vocês comprarem os NFTs. Aqui tem mais informações sobre a economia, token grain, candy e também o Iskra. Entrando aqui agora em cálculo de ganhos, tá, pessoal? O mínimo que vocês podem sacar são 200 tokens e o máximo são 300 tokens. Os valores aqui em dólar, vocês podem estar vendo aqui embaixo, de 3,30 dólares até 5 dólares ali. Seriam 25 reais e aproximadamente 17 reais, alguma coisa nesse sentido, no completo Free2Play, tá? Eles têm uma taxa de 5%, então seriam 190 tokens. E aqui seriam aí 285 tokens aproximadamente. E o token Iskra, a gente consegue estar vendo aqui na CoinMarketCap, já está listado tudo certo com ele aqui, né? E aqui embaixo a gente consegue estar colocando. Então eu coloco aqui 21 em alguma coisa que vai dar lá, 22 reais aproximadamente. Os links aqui da OpenSea, da Deckswap, vão estar tudo aqui na descrição, inclusive o site oficial aqui do normal.lent. Tudo bem mais chegadinho com vocês junto com o da CoinMarketCap também. Então já quando vocês percebem aqui, temos que fazer o sign-in. Eu posso fazer o sign-in com o Google, que inclusive é o que eu vou fazer aqui agora. Antes da gente começar aqui no game, eu já falei pra vocês aí sobre as possibilidades de ganhos aqui. Não é um jogo que vai te deixar milionário, mas é um jogo que é divertido, que você vai conseguir se entreter e vai conseguir ganhar um dinheiro aí de forma honesta. Pessoal, esse aqui é o início do jogo aqui, como vocês podem estar vendo aqui, eu tenho 3.500 de dinheiro. Esse aqui é o token Candy que eu estou mostrando. E esse aqui é a energia que você gasta pra jogar as partidas aí. Essas aqui são as recompensas diárias aqui do calendário que vocês conseguem estar recebendo também. Ela vai fazer um tutorial junto com vocês, recomendo que vocês completem tudo direitinho o tutorial aí. Cada fase gasta uma certa energia, vocês conseguem utilizar recursos ali. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima da carne, vai colocar pra assar, né, consigo colocar aqui. E o cara só quer um prato com carne, então eu coloco o prato aqui, tranquilo. Coloco a carne aqui pra cá, pra ele aqui, e envio pra ele tranquilamente. Essa aqui é a dinâmica básica do jogo aqui. Eu vou estar mostrando um pouco pra vocês aí, esse é o tutorial pra estar ficando melhor. Consegui as 3 estrelas aqui, aí mostra pra mim que cada estrela é um Candy, que é aquele token que eu mostrei pra vocês lá. Aqui eu vou estar utilizando esses recursos que eu estou ganhando pra estar melhorando os nossos equipamentos aqui. Olha só, aqui eu consigo estar o pano melhorando por free. Esse outro custa 3, esse custa 2, e vocês vão precisar de evoluir pra estar conseguindo aí progredir no jogo, tá? O jogo é bem divertido, vocês vão ver aí, conforme vocês forem evoluindo, vai ficando bem mais difícil mesmo. Aqui na Candy Shop, que vocês podem estar vendo, o que eu consigo enviar são 6 candies pra nossa wallet, que já está todas as informações aqui, só clicar em Send que vai estar enviando. Se eu clicar em Send, vai aparecer aqui o mínimo é 200, que nem eu falei, máximo 300, taxa de 5%. Pode vir aqui em Shop também, vai ter outros consumíveis pra vocês, tanto em Vitamina, Boosts ou Tickets. Aqui tem um NFT que vocês podem estar equipando. Foi aqui que eu entrei no Candy Shop. Tem esse outro aqui local. Aqui tem o Steak House, que é o local onde eu estava produzindo ali carne, que vai me dar dinheiro, né? Aqui tem um outro evento, né? Que vocês podem estar vendo aqui se vocês quiserem comprar e tal, só que tem que realizar uma análise. E aqui tem um menu sobre ranking, que não está aberto, vai abrir no futuro. Álbum, aqui tem mais informações também, né? Pra gente ver os nossos personagens ali e tal, que são os nossos clientes. E vários recursos dentro do jogo ainda estão bloqueados por conta do meu nível. Check-in é aquela tabela diária que eu mostrei pra vocês aí, que vocês ganham bônus aí todos os dias. Só por estar entrando dentro do game aqui. E aqui vocês podem perceber que tem vários recursos que estão travados dentro do jogo, porque eu ainda não upei a minha conta. Mas só de ver esses tantos recursos aqui, dá pra gente perceber que é um jogo aí que é bem divertido, que é bem desenvolvido também. Tem um carrinho aqui embaixo, aqui também com outros recursos aqui embaixo. Esse daqui, outro free gift, né? Olha só, vamos pegar esse aqui, esse cone for free aqui, né? Ó, todos os dias a gente consegue pegar aqui mais mil desse aqui tranquilamente. E se a gente quiser pagar, a gente consegue outros recursos também. Aqui o nosso inbox. E esse aqui é o nosso equipamento de controle de calor, né? Aqui de energia, pra gente estar utilizando alguns recursos aqui, que consegue recarregar rapidamente 5 de energia. E esse aqui recarrega 10 de energia. Tenho 2 e 1 desse aqui. Aqui tem outros recursos aqui também, lucky ball ticket. Aqui tem, olha, kitchen update, que a gente pode estar melhorando os nossos recursos relacionados à cozinha. E aqui, em relação ao interior, né? Todos vocês veem aqui que custam candy, né? Ó, steak counter de 2 vai pra 3, né? Aumenta o tempo de espera, esse aqui. Esse aqui aumenta o tempo de espera também. Aumenta as porcentagens de gorjetas. Esse e esse aqui também aumenta a porcentagem de gorjeta. Tem como a gente aumentar preços também, que nem eles estão mostrando aqui agora. Vamos melhorar, então, a produção. E também vai aumentar os preços pra mim receber mais aqui tranquilamente. Só esperar aqui alguns segundos aqui, que já vai terminar. E eu já vou jogar junto com vocês aí, com isso aqui melhorado. Clicando aqui em unbox, né? Pra tá dando upgrade aqui pra mim. Ó, nível 4 vai ter um bônus diferente. Nível 5, outras pessoas. Outros recursos que vão sendo liberados aqui, ao longo da nossa trajetória. Que a gente pode estar vendo aqui, ó. Vários recursos mesmo, até o nível 30. Tem aqui um starter pack, que custa pouco baratinho. Vou vir minha câmera pra cá, só pra mostrar pra vocês que tem um celularzinho aqui, ó. Se você clicar aqui no celularzinho, é as suas quests diárias. Bom, vambora, então. Bora jogar ela, então. Bora, vamos que vamos. A gente precisa de conseguir 40 de ouro ali. Bora lá. Colocar dois locais aqui, né? Ó, a gente precisa de colocar aqui um molho aqui agora nele. Beleza. Coloquei junto com o molho, entrega pra ela. Tranquilo. Só que é a carne só. Beleza. Pronto, coloquei aqui. Entreguei pro cara. Beleza, tranquilo. Colocar esse prato pra cá. Tranquilo, né? Esse aqui aqui. Então, entrega pra esse cara. E entrega pra esse cara. Belezinha. Deu tudo certo, conseguimos tudo aí. Vamos que vamos. E assim a gente vai indo pro estágio 4. Bora lá. Colocar três pratos aqui. Colocar as carnes aqui. Vamos ver. Deixar a galerinha vim. Vem que vem. Vamos. Já completei as três estrelas aqui já. Olha lá. E a gente ganhou um presente aqui. Vamos ver o que a gente ganhou nesse presente aqui. Bora ver. A gente ganhou mais mil moedas aqui nesse presente. Beleza. Voltando aqui no início, a gente vê que a gente tem sete deles aqui. Vamos tá melhorando alguma coisa aqui. Bora lá. Bom, primeiro aqui essa produção aqui eu acho interessante. E o que mais? Vamos tá aumentando de preço aqui também. Beleza. Vamos usar esse aqui tranquilamente. Pra tá melhorando tudo o nosso dentro da produção aqui dentro. E vem aqui dentro também e unbox. Vamos que vamos. São seis clientes que nem a gente pode estar vendo ali em cima. Isso aqui são três aqui. Any recommendation? Qualquer uma funciona. Pronto. Entreguei qualquer um. Olha esse cara quer dois aqui. Então coloca aqui um pra cá, outro pra cá. Deixe. Deixe. Olha a gente conseguiu aqui liberar alguns recursos gratuitos também. Bom demais. Vamos que vamos. E vai tornando isso o jogo mais complexo cada vez mais. E esse daqui é liberado com dinheiro. Olha só. Melhor ainda pra gente. Bom pessoal. O jogo parece fácil no começo. Mas realmente no começo ele é tranquilo. Mas conforme vai ficando mais complexo o jogo. Vai liberando muito mais recursos. E o jogo vai ficando super divertido. Competitivo também. E super dinâmico. Tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo aqui. E ter uma oportunidade real de vocês ganharem dinheiro gratuito. Jogando através da internet. Através do seu celular aí. Sem risco nenhum. Todas as informações estão aqui na descrição. Aproveita e os sorteios que a gente tem também. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim. Quer pedir pra vocês deixarem aquele like. Se inscreverem no canal. E ativarem as notificações. Pra mais conteúdos legítimos aqui no canal. O Tewerce NFT. Valeu. Bebam água. E até a próxima pessoal. Tchau, tchau.